Gente, olha aqui, veio essa sacola, a gente vai olhar em casa, tem essa mochila aqui, sei lá, abri, ó, tem umas coisinhas aqui dentro, olha que bonitinho. Eu sou a Lixaria do Brasil e está começando mais um vídeo aqui nesse canal. Tchau! Tudo bem com vocês? E aí já vão deixando seu like, vão se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui nesse canal, beleza? Então é isso, gente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que a luz do Senhor resplandeça sobre a sua casa, sobre a sua família, que a luz do Senhor resplandeça sobre os seus filhos. Deus, nunca, nunca deixe de acreditar nos propósitos que Deus tem pra sua casa, pra sua família, porque Deus, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida, Deus quer fazer grandes coisas na sua família. Então nunca deixe de acreditar, nunca deixe de sonhar, continue acreditando e lá vem o ônibus. Continue acreditando porque vai dar tudo certo. Então bora porque está começando mais um dia de vídeo e lixo aqui nesse canal. Gente, olha aqui. Já cheguei achando a árvore de Natal, esse vasinho lindo. E aqui, ó. Encontrei isso aqui. Gente, aqui eu acho que tem alguma coisa. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu vou abrir aqui. Ah, gente, olha. Olha aqui. O pessoal jogou a bola e não lavou os tênis. Mas eu vou levar e a gente vai fazer isso aqui ficar novo. Olha esse aqui. Olha aqui, gente, está perfeito, ó. Só lavar. Gente, olha aqui. Aqueles negócios de geladeira e está tudo perfeitinho, ó. Olha aqui, gente. Olha aqui, muito legal, né? Vou deixar aqui, ó. Porque com certeza vai passar alguém que precisa e vai pegar. Gente, tem alguma coisa aqui, ó. Não sei o que é, não. Deixa eu ver. Ah, é um carrinho, gente. Só que eu acho que é um carrinho, né? Ah, só que ele está todo... Ah, está faltando uma rodinha. Olha aqui. Ah, não, gente. Vamos levar. A rodinha aqui a gente pode colocar. Dá para a gente doar para uma criança. Ó. Eu vou levar. Gente, olha aqui. Aqui tem umas coisinhas, ó. Deixa eu ver. Não sei o que é isso aqui. A gente vai levar. Olha aqui, cara. Olha aqui, canetinha. A gente vai levar. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vou separar tudo aqui, ó. Para a gente levar. Ó. Isso aqui é o que, gente? Ferro. Ah, é porta-retrato. Está vendo? E aqui é potinho de tempero. Dá para a gente levar também. Olha aqui. Ah, negócio de aquário. Para limpar aquário, ó. Isso aqui também eu acho que é para limpar aquário. A gente pode levar. Gente, sentei aqui, ó. A moça vai me dar umas coisas. E eu estou esperando, tá? Eu não sei o que é. Mas eu vou pegar tudo. Já estou cansada. Eu vou pegar, vou levar. Lá em casa a gente vai olhar o que é. Então, são para ser coisas bem legais. Eu tenho certeza que é em nome de Jesus. Então, eu estou esperando ela aqui. Assim que eu pegar a sacola ou o que ela trouxer. Não sei se é caixa ou sacola. Eu vou mostrar aqui para vocês. Em casa a gente olha direitinho. Gente, olha aqui. Veio essa sacola. A gente vai olhar em casa. Tem essa mochila aqui que eu abri, ó. Tem umas coisas mais aqui dentro. Olha que bonitinho. E aqui tem essa caixa que está cheia de coisa. Está cheia de coisa, gente. Olha aqui. Aí em casa a gente vai olhar tudo, tá? Então, é isso, gente. A moça me deu. Olha que o canal ganhou. Deus é muito bom, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, gente. Cheguei em casa. E agora eu vou mostrar para vocês. Nós achados em lixo. E vou começar pelas coisas que nós ganhamos. Eu falo nós, gente. Porque nós que ganhamos. Então, vamos lá. A senhora me chamou, gente. Ela estava me gritando muito. Eu estava longe. E aí ela estava me gritando. E disse, moça, eu estava te procurando e tal. Porque, às vezes, eu te vejo passando por aqui. E eu tenho umas coisas para te dar. E aí, gente. Vamos lá. Veio essa blusa aqui. Olha que linda. Veio essa sandália. Olha aqui. Rasteirinha, né? Número 36. Olha esse bonézinho que lindo. Aqui, gente, tem zíper do lado. Esse lado também. Ah, Guarujá, Bahia. Veio esse bonézinho. E aí veio meia. Olha aqui. Essas meias de academia. Legal, né? E aí veio essa camisola. Olha que legal, gente. Muito legal. Eu estou apaixonada com essas pantufas que vieram. Olha aqui, gente. É muito fofinha. Ai, meu Deus. Olha aqui. Muito fofinhas. Gente, gorrinho de Papai Noel. E aí veio essa calça. Veio essa calça. Gente, está cheirando muito, muito, muito. Veio também, gente, essa malinha aqui. E aqui dentro está cheio de retalho. Eu acho que ela era uma costureira. Então, está cheio de retalho aqui dentro também. Gente, veio essa mochila. Ó, inclusive, isso aqui, ó. Estava aqui dentro. E aí veio essa outra mochila que estava dentro da mochila também. Que está perfeitinha. E aí, gente, veio essa bolsinha. Olha que fofa. Essa aqui também. Deixa eu colocar moeda. Gente, ó. Veio isso aqui. É um cofrinho. Está cheio de palitinho. Assim, ó. Tem cheirinho de tutti-frutti, gente. Muito legal. É um cofrinho. Veio esse cofrinho também da caixa. Gente, aqui estão as moedinhas. Eu acho que ela nem viu. Ó. Tem moeda aqui dentro. E aí, gente, ó. Que bonitinho. Muito bonitinho. Veio essa... Vieram essas latinhas também. Ó. De alumínio. Olha aqui. Acho que é alumínio mesmo, né? Olha que fofas. E aí veio. Ah. Veio essa caixa de giz. Cheinha. Ó. Olha aqui. Já vou doar para a igreja ou escola. Não sei como doar. Veio essa caixinha aqui, gente. Olha que fofa. Caixinha de madeira. E aqui, ó. Tem várias coisinhas de cabelo. Várias gominhas. Ó. Várias coisinhas de cabelo. E aqui, ó. Tem isso aqui. E aqui dentro tem uma imagem. Olha aqui. Estava aqui dentro. E veio isso aqui, gente. Ó. Que é um cercadinho. Eu acredito que é para guardar... Para você colocar alguma coisa, né? Bolinha e tal. Para não rolar. Acessório também. Fica bem bonitinho, né? Para decoração. E aí veio esse quebra-cabeça. Olha que legal. As peças estão aqui dentro. Olha, ó. Chega a cabeça. 500 peças. Série especial. Adorais. Adoráveis. Cãezinho. Muito legal. Gente, eu estou apaixonada com os porta-retratos que vieram. Olha aqui. De adolescente. Eu acho que ela tinha alguma filha que era adolescente. Momentos. Amiga. Amigo. Olha aqui, gente. Muito lindo. Deixa eu botar com cuidado aqui. E aí tem esse aqui também, ó. Adoro muito. Incrível. Olha aqui. Que lindo. Ó. Tudo de vidro, gente. Olha esse aqui. Que espetáculo. Olha esse, gente. Aqui, ó. Tem uma pulseirinha. Escrito Amigas. Olha que lindo. Ó. Muito legal. E por último, gente. Eu separei aqui para vocês verem. Isso aqui, gente, que veio. Olha que lindo. Que delicadeza. Aqui, gente, é um espelho. Ele está com plástico, tá? Não vou tirar. Olha aqui, gente. Para não arranhar. Mas é muito lindo, gente. Eu acho que é para colocar... É colar, não é? Batom. Ai, gente. Eu estou apaixonada. É muito lindo. Muito lindo. Eu nunca tinha visto desse. Mas eu estou apaixonada com isso, gente. E aí foi isso, tá? Vamos agora para as coisas que eu encontrei. Ó. Encontrei esse avental. Ah, gente. Ó. Veio isso aqui também, ó. Ó. Fitilho. Fechadinho. Encontrei, gente, ó. Esse avental. Está perfeito. E aí vocês viram, né? Que eu encontrei a árvore de Natal. Olha aqui. Que perfeita, gente. E esse vaso aqui, gente, ó. Ele é de... Aqueles vasos para você colocar a planta. Ele é muito lindo. Ele é de barro. Olha que lindo. Então dá para reutilizar assim, com certeza. A árvore de Natal também dá para reutilizar. E aí, gente, encontrei, ó. Esses negocinhos aqui, ó. Que são de tempero. Olha aqui. E aqui tem... Alguns tem tempero ainda, ó. Estão vendo? Encontrei as canetinhas, né? Que vocês viram. Inclusive, eu testei aqui, gente, algumas. Ó. Acho que vocês não vão conseguir ver. Vocês não vão acreditar. Está funcionando. Deixa eu passar na minha mão. Olha aqui, gente. Ó. Olha aqui. Está funcionando. Estão funcionando, gente. Eu fico chocada. E aí, encontrei isso aqui, gente. Que é aquele negocinho de cheiro. Ainda tem o produto aqui. Deixa eu ver se tem. Ó. Ó. Nossa, que cheirou. Amo. Isso aqui, gente, eu encontrei. É uma fita métrica. Olha só. Muito legal. Uma fita métrica. E aqui, ó. Tem um botãozinho. Você aperta e volta. Ó. Muito legal. Gente, corretivo. Isso aqui eu não conhecia. É uma capinha para relógio. Eu acho que é aqueles relógios de... Que você coloca no braço, assim, sabe? Aqueles pretinhos. E eles... Dá para desmontar. Então, é uma capinha para relógio. Olha aqui. Que legal. Encontrei isso aqui, gente. Eu acredito que é para limpar aquário. Né? E aí, nós temos aqui, ó. Isso aqui, gente. É porta retrato. Só que eu não encontrei as outras partes. Mas está aqui os vidros, ó. Eu trouxe. E encontrei uma coisa bem legal, gente. Que foi o diário de Ana Fran. Que eu já assisti... Eu já assisti esse filme. É... Retrata, né? O tempo dos judeus. Que eles estavam sendo perseguidos. E tinha essa adolescente. E ela escreveu um diário. E tem um livro. E eu encontrei, gente. É muito bom o filme. E eu recomendo que vocês assistam, tá? Encontrei, gente. Lembra dos tênis? Que estavam todos sujos. Eu lavei. Eu lavei. E olha como ficou. Olha isso. Olha isso, Brasil. Olha isso, Brasil. Olha isso aqui, gente. Vocês lembram como que estava? A gente estava tudo sujo. Eu lavei. Olha aqui, ó. Ainda está um pouco úmido, tá? Mas eu tive que trazer aqui para vocês verem que realmente dá para reutilizar. Dá para reaproveitar. Dá para doar. E aí, gente. Encontrei isso aqui também junto com a árvore de Natal. Que é para colocar sabonete. Ó. Aqueles negocinhos que ficam... em loja, em banheiro, de shopping e tal. Encontrei, gente, dois. Olha aqui o outro, ó. Olha o outro aqui. Muito legal, né? Muito top. E eu amei, amei, amei. Então, gente. Esses foram os nossos achados de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por terem assistido até aqui. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. O vídeo vai ficando por aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau. Tchau, gente.